Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, o Senhor Jesus vai melhorar pra honra e glória do próprio nome dele, né, gente? Meu nome é Eliane Paula. Pra quem quer o de paraquedas aqui, esse é o canal Arroba 1001 Oficial. Gente, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo rapidão, só pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, tá? Rapidinho, eu fui na feira lá na rua e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, eu comprei esse pé de alface, eu comprei essa bolacha pão na chapa, que eu amo, gente. Eu não tô comendo pão, então eu tô comendo essa bolacha. Aí eu comprei, gente, dois pimentões, dois tomates, três cebolas, um pepino. Ai, cadê o alho? Faltou o alho, gente. Ah, tá aqui, ó. Uma cabeça de alho, três cenouras. Aí eu comprei esse leite condensado que tava em promoção. Comprei um quilo de carne de porco e um quilo de toicinho pra fazer banho. E esses sucos aqui pra fazer geladinho, tá, gente? Só existe de laranja aqui não, mas o de morango e uva é pra fazer geladinho. Detalhe, as carnes eu comprei no fiado, porque a tia do Anderson, ela tem açougue. E a gente paga toda vez que a gente recebe. Gente, e comprei também isso aqui, ó, que tinha lá no açougue, que é pasta de alho pra temperar, que eu prefiro pra temperar as coisas, eu prefiro isso. Pra fazer comida, eu prefiro o alho socado mesmo, tá? Foi pouquinha coisa? Foi, gente. Mas é o que o dinheiro deu, é o que eu falei pra vocês. A gente tá querendo, né, tá com os preparativos do nosso casamento aí. Que é só um casamento normal, tá, gente? Eu vou no cartório, eu vou assinar os papéis e vou vir embora pra casa. Não vai ter nada, nenhum almoço eu não vou fazer, porque a gente tá com a corda no pescoço. As coisas estão muito difíceis, muito difíceis. Aqui, ó, tá os ingredientes pra eu fazer os geladinhos. Tá vendo? Eu vou começar até fazer agora, que eu vou fazer o de coco, o de morango, o de uva e o de chocolate. E os ingredientes já estão ali. Eu só tô esperando o leite chegar, porque eles entregam o leite aqui, né? O tio do Anderson também, esse que é dono do açougue. Então, a gente tá empurrando com a barriga, assim, e tá vindo essas coisinhas. A gente compra com o dinheiro do geladinho que entra, né? Então, é comprando, fazendo e gastando, né? A gente não tá conseguindo nem juntar, gente, pra gente poder viajar. Mas, Deus, ele é maravilhoso. Eu dou glórias a Deus por isso. Tenho fé que as coisas vão melhorar. Tenho fé que tudo vai dar certo, que a gente pretende ir pra São Paulo. Mas, por enquanto, ainda não tá dando. E é isso, pessoal. Fiz mais esse vídeo pra vocês. Pra mostrar essas coisinhas que eu comprei lá na rua agora. Isso aqui tudo, gente, deu... Deixa eu ver, no sacolão, deu cinco e pouco. Eu só sei que sobrou três reais, gente, pra mim. Minto, um e oitenta e nove. Porque a bolacha foi quatro e pouco, o leite condensado cinco e pouco. Pé de alface eu não vi, o chocolate foi um e... O suco foi um e pouco também. Eu só sei que sobrou um e oitenta e nove. Eu fui com vinte e cinco reais, né? E, assim, agradeço a Deus que, olha, gente, isso aqui é do pé. Tá? Isso aqui é do pé. A gente colhe a limão. Tá? Se você ver que chega, tá perdendo, gente. E olha que todo dia eu tomo água morna com limão. Esses mamões também. Ontem eu fiz cortado de mamão verde pro Anderson. Vai chegar uma hora que eu não vou poder mais ver mamão na minha frente. E é isso, gente. Só foi um pouquinho pra mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei, que deu pra gente comprar, né? Peço muito que vocês orem pela gente, por mim, por Anderson. Aquelas pessoas que gostam da gente. Quem não gosta, a gente não precisa desejar o mal. Não precisa querer ver a derrota da pessoa, não. Basta nem lembrar que a gente existe, só isso. Já tá de bom tamanho. Porque quando eu vou fazer minhas orações, eu não peço pra Deus olhar pelos meus inimigos. Eu falo, Senhor, olhe pelas aquelas pessoas que não gostam de mim. Porque eu não me considero ter inimigos. Eu não considero as pessoas como inimigas. Considero pessoas que não gostam de mim, que não tem empatia comigo. Não deu a química e tal. Mas falar que é meu inimigo é uma palavra muito pesada. Então é assim que eu falo nas minhas orações, tá? Desejo pra vocês um ótimo final de semana. Um beijo no coração de vocês. Desejo pra todas as mamães. Todas, sem exceção de nenhuma. Tá? Um feliz dia das mães. Cheio de paz, amor e alegria no coração. Chuva de saúde e bênção. Os que isso é o que importa. Dia das mães é todo mundo. Todo dia, né, gente? Mas um dia mais especial pra gente ganhar um presentinho. É essa data comemorativa aí que as pessoas criaram. Tá bom, gente? Olha. Um beijo da Mil. Desculpa eu não aparecer. Tá bom? Mas é um vídeo rapidinho mesmo. Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhem, gente. Esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. No Facebook. No Instagram. No Twitter. Todas as redes sociais no WhatsApp. Compartilhem aí pra ajudar a Mil a bater esse 100 dólares. Tá difícil, gente. Tá punk. Tá bom? Eu tô tentando fazer um tripé caseiro. Pra eu poder gravar um vídeo falando de algumas pessoas do YouTube, da plataforma que me ajudaram. Então, eu não gravei ainda. O que eu gravei dos membros, não o PowerDirector, que é o aplicativo que eu uso pra poder editar meus vídeos, não tá indo, gente. Tá indo de jeito nenhum. Então, assim, eu vou baixar o InShot pra ver se eu tenho mais sucesso com o InShot. Apesar de não saber mexer com ele. Mas o Anderson vai me auxiliar. Pra ver se eu... Qualquer coisa eu mudo. E vou fazer novamente o vídeo. São poucos membros, mas graças a Deus estão aí comigo. Eu não tô membro de ninguém, tá, gente. Tô deixando isso bem claro pra vocês. Eu não sou membro de ninguém mais. Somente quando eu for lá em Guanambi, que eu tiver dinheiro. Que eu vou comprar o cartão do Google Play. Pra poder comprar. Porque aqui na cidade não tem. Não tem. Eu já cansei de ver em lives. Amigas minhas falaram. Nossa, meu. A gente fala que na cidade da gente não tem. E as pessoas falam piada, comédia. Gente, não é comédia. Aqui na cidade de Iu, que eu moro, não tem. Não tem. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo indo de loja em loja. Eu não vou fazer isso. Porque até se eu fizer, é capaz de vocês falar que eu combinei. Mas não tem. Por quê? Porque vocês só vendem em lojas grandes. Ipermercados grandes. Rede de farmácias grandes. Banca de jornal. Aqui, pra vocês terem uma ideia, não tem banca de jornal. Se eu quiser comprar uma revista, não tem. Apesar que hoje em dia ninguém vê. Mas não tem, né, gente? Eu gosto de banca de jornal. Eu gosto. Sinceramente, eu gosto. Mas, enfim. Quando eu tiver condições, eu vou voltar a ser membro de todos que eu era antes. Mais alguns. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que ele vai me honrar pra isso acontecer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Um ótimo sábado, ó. Beijos da mil. E namastê. O Deus que habita em mim. Saúde ao Deus que habita em vocês. Tchau, galera. Bom final de semana.